Salve, salve kitesurfistas e wingsurfers! Bem-vindos a mais um LKB News, seu compilado de informação e conteúdo sobre a cena do kite e do wing. Eu sou o Ivan, repórter da LKB, e vou falar dos nossos esportes pra vocês. Vocês já sabem, galera, nesse LKB News nós vamos falar sobre os eventos que rolaram, Kite Parade, Mundial de Fórmula Kite, entre outras coisas, o vídeo mais visto, Norway Project, vamos saber por onde anda o nosso parceiro Fritzland e descobrir por onde tá rolando o melhor velejo, e é isso aí. Agora é o seguinte, antes da gente começar, lembra, se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha, deixa seus comentários aqui embaixo, falando o que você gostaria de saber, e tamo junto, fechou? Então, LKB, seu pico de kite na web. Valeu! Top vídeo na LKB! O vídeo mais assistido na plataforma da LKB foi o The Norway Project. Vai acompanhando aí. O vídeo traz uma aventura alucinante no circo polar ártico, estrelando os riders Reno Romeu e Hannah Wheatley, em um velejo gelado, e com um show de imagens surreais. Se liga aí no vídeo, e deixa pra gente aqui nos comentários, qual foi o pico de velejo mais extremo que você já foi. Tchau! 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 Equipos e o mercado. Vamos trazer pra vocês agora as novidades de equipamentos. E já tá no Brasil! Pivot S27! O All Around 2023 da Nash, Pivot S27, vem mais versátil do que nunca. O novo Pivot é uma aliança entre qualidade e design, oferecendo um ótimo equilíbrio entre performance e versatilidade. Ou seja, você pode fazer um velejo nas ondas, de foil, freestyle e, claro, aquela session clássica de Big Air. Agora, pra quem curte o Kite Wave e tá em busca daquele equipo pra mais alta performance na modalidade, pode parar de procurar, pode parar de buscar. Chegou o novo Neo D-Lab 2023 da Duotone. Se liga nesse Kite, é uma combinação entre o novo tecido Alula e as talas Flex Híbridas, que deixaram o Kite até 30% mais leve, galera. Já imaginou isso? Fora as otimizações de design no Kite pra melhorar aquele drift e oferecendo ainda mais resposta e controle da máquina. E detalhe, hein, galera, a gente esteve lá no Meet em 2022-23 da Duotone e conferiu, ó, pessoalmente, esse equipamento. Tá show de bola. Uma máquina pra quem curte o Kite Wave. E pra você que tá na onda do Wing Foil Sport, que, ó, decolou e tem um monte de praticantes já nessa onda, tá procurando performance, a Norte Kite Boarding lançou a nova Wing Mode 2023. Uma asa projetada pra máxima eficiência em velocidade, speed mesmo, com um novo material mais leve e resistente, a nova fibra N-Wheave. Se liga aí e confere a nova Wing da Norte. E como estamos falando de Kite, de Wing, e a gente sempre busca desbravar e velejar em novos ventos, em novos picos, vamos descobrir um cantinho super especial e com condições perfeitas pra fazer um velejo nos nossos esportes, galera. Vila Arpoador, na praia de Arpoador, Tutoia. Se liga aí. Bom, meu nome é Dilson, eu sou gaúcho, mas estou há seis meses morando onde o vento não para um segundo. Pensem vocês acordarem com o vento e vocês dormirem com o vento e esse vento permanecer. Eu estou morando na praia do Arpoador, no Maranhão, no município de Tutoia. Pense numa região maravilhosa de beleza, onde você vai ter vento constante, uma água caliente todo o tempo. A gente tem mar plete, nós temos mar com onda, pra você que é do Kiteway. A gente tem um oceano aberto espetacular, com o pôr do sol na água, pra quem gosta de fazer o kite fóreo. E a gente tem espetáculos da natureza, lagoas no meio das dunas, com água plete e vento constante também, pra você que gosta de água doce. Venha conhecer a praia do Arpoador, no município de Tutoia, no Maranhão. Vídeo Kite Setadas. Nos esportes radicais, galera, sempre acontecem aqueles perrengues. No kite e no wing, não ia ser diferente. Então, ó, a gente separou pra vocês algumas imagens, as famosas vídeo kites setadas que a gente traz aqui, todo o LKB News, pra vocês conferirem, darem risada, mas lembrar, velejo consciente. Afinal de contas, ninguém quer passar perrengue, né, galera? Se liga aí. Oh, you got it! Oh, oh, oh! Eventos e campeonatos na cena do kite do wing. Nesses meses aí, de setembro e outubro, o Kitesurf e o wing estiveram on. Primeiro de tudo, dia 25 de setembro, recorde mundial lá na praia do Cumbuco. A comunidade do kite colocou mais de mil velejadores na água e fez a quebra da quebra do recorde mundial no maior desfile de kitesurfistas do mundo, validando um número de 884 velejadores lá na praia do Cumbuco, Ceará. Foi super emocionante, galera, muito bonito de se ver. E a ativação fez parte de um evento de sustentabilidade e tecnologia que rola por lá, chamado Wings for Future. Pra quem quiser conferir, os links estão aí na descrição do vídeo. Na sequência, Jaguaribe Kite & Wing Festival 2022. O nosso parceiro, Jaguaribe Lodge Kite, organizou e realizou um evento irado lá naquele destino paradisíaco. O evento reuniu diferentes modalidades do kite do wing, além de fazer parte do circuito brasileiro de TT Race. E a comunidade do wing foi, contudo, pra cima da quinta etapa do circuito brasileiro de wingfoil, a Copa Kite. O evento foi sucesso total e rolou lá em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Mais de 50 riders de wing estiveram na raia, uma vibe incrível de um esporte que acabou de nascer e já explodiu e só tende a crescer. Se liga no link na descrição pra mais informações, pros resultados e pra essas imagens incríveis. E teve mundial de fórmula kite, a classe olímpica. Os melhores riders do mundo aceleraram na raia de Poeto Beach, lá na Sardenha, Itália. A classe olímpica tá crescendo em todos os cantos do planeta. Foram mais de 150 riders inscritos de 44 países e 6 continentes diferentes. O Brasil foi representado pelos grandes atletas Bruno Lobo, Socorro Reis, Lucas Fonseca e Bruninho Lima. O Big Rider Bruno Lobo andou muito bem na flotilha de ouro do evento, fechando as regatas na 18ª colocação geral. Se liga aí nesse show de imagens e parabéns riders que estão sempre focados e lutando pelo nosso esporte. Qual é a boa? Aquelas novidades, aqueles registros legais do que tá rolando na cena dos esportes. É o seguinte, o rider Marquinhos, lá na Barra Grande Piauí, fez um toe-up, um voo de mais de 100 metros de altura. E o filmmaker Morlima registrou isso daí pra gente ver. Se liga aí, foram seis barras de kites emendadas em um voo que deu mais de 100 metros de altura. Parada sinistra, não tem e tem isso em casa, mas é lindo de se ver. E claro, seguimos trazendo os LKB do Outone Podcasts pra vocês, com convidados e informações exclusivas. Em uma parceria com a do Outone Brasil, estamos transmitindo podcasts com conteúdos exclusivos e irados sobre o kitewing. Teve podcast só com a mulherada que tá quebrando no esporte, e a gente acabou de lançar o time XP do Outone no Sertões Kitesurf 2022. Não viu ainda? Chega lá e confere, porque os riders deram uma aula sobre performance e estratégia pra competição. E claro, fica ligado que tem mais conteúdo vindo aí nos próximos podcasts. Pico da vez! Você, eu, geral, tá querendo cair na água pra fazer um velejo, né? Então, se liga, porque a temporada dos bons ventos no Nordeste tá on, mas também a gente quer contar pra vocês que os ventos da primavera que chegou pela região Sudeste e Sul estão começando a soprar e já dá pra encontrar muito lugar legal pra fazer. Mas, vamos ver aonde está o nosso parceiro Fridzland. A Fridzland está com uma trip muito legal para touros no Rio Grande do Norte. Ideal para todos os níveis de velejadores, amigos, família. Se você quer desenvolver, clica aí, link está na descrição do vídeo, pra você conhecer melhor e viajar, fazer um velejo top. E esse foi mais um LKB News com tudo que está rolando na cena do kite e do wing. Gostaríamos de agradecer a todos vocês, leitores, seguidores, galera que acompanha o nosso trabalho e, claro, aos nossos parceiros LKB, que estão sempre com a gente no dia a dia, trabalhando e profissionalizando a cena dos nossos esportes. Esperamos que tenham curtido o nosso conteúdo. Deixem nos comentários sobre o que vocês gostariam de falar, escutar, interagir. Estamos aqui pra trazer o melhor do kite e do wing pra vocês, galera. E não esqueçam, sempre que vocês acompanham tudo que está rolando na cena dos nossos esportes, vocês estão ajudando, colaborando com o desenvolvimento, ajudando a fomentar, a fazer crescer as nossas paixões, não é não? Todo mundo quer estar dentro d'água, curtir ver aquele céu bonito, curtir aquela vibe sempre que vai fazer um velejo. Então acompanha tudo. E pra isso, inscrevam-se no canal, deixem o joinha, deixem os comentários e tamo junto, fechou? Até a próxima LKB, seu pico de kite na web. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí